E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, faz o favor de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? Fortaleça nosso conteúdo aí. E aí, amor? Ainda sobre Tiago Leifert e essa treta envolvendo o nome do Vini Júnior e o troféu... Eu ia falar bolas de ouro. É bola de ouro, né? É uma bola só. É uma bola só, não tem nada de duas bolas. É monobol de ouro. E o troféu... Bolas de ouro. É a monobola de ouro. É uma só. Bora, mano. Mandei o... Ó, esse Kaique, você fala uma coisa, o Kaique pega longe, ele é igual o pai dele. O pilhado saiu em defesa do Tiago Leifert. Porque a galera tá esmirilhando o Tiago, hein, Alessandra? Porque assim, mano, o Tiago Leifert... O pessoal tá descendo a lenha do Tiago. Com todo respeito. Disseram que ele quer ensinar negro a como ser negro, a gente falou isso, né? Com todo respeito às mulheres que assistem o meu canal, com todo respeito à minha patroa. Mas tem uma coisa que eu ensino lá no Eu Sou Seu Pai, que é... Quando uma mulher vier discutir e você perceber que a lógica morreu, quando ela vier com argumentos ilógicos, não tente combater argumentos ilógicos com lógica. Porque pra ela não são argumentos ilógicos, pra ela são argumentos lógicos. E os seus argumentos lógicos não têm função naquele momento. Então não adianta, deixa quieto, ouça o que tiver que ouvir. Casamento bom é aquele onde a mulher tá feliz. Quer ficar feliz? Faça sua mulher feliz. Não, ninguém vai escutar o senhor. Porque é um negro falando. Exato. E que história é essa? Se fosse um branco falando, todo mundo tava escutando. E que história é essa que você tava falando que pra cada negro tem quatro mulheres se jogando em escadelo? Não, porque eu falei assim, ó. Eu falei assim, ó. A vida... Eu vi, Caíco. A vida de uma mulher negra é mais difícil que a de um homem negro. Certo. Muito mais. Sim. Porque a gente pode simplesmente ir embora. Você não falou isso no começo? Sim. A gente vai lá, bota dois bonecos pra dentro... Eu não falei nada disso, você... A gente pode muito bem ir embora. Não concluíram isso, mas tudo bem. O homem negro, ele simplesmente vai embora. Entendeu? Ou ele pode voltar, ou ele tal, não sei o quê. E muitas coisas a gente pode resolver no braço. Já a mulher, não. A mulher arca com as consequências das coisas, dos atos dela. Às vezes os atos são dois, três filhos, uma casa, tal, não sei o quê. Um cachorro pra criar e o caramba. Certo. Já nós, não. Já o que não falta aqui, mano, é homem que fala assim, ah, quer saber? Dane-se. E tá vivendo na rua aí felizão. Entendeu? Certo. E eu falei assim, outra coisa também. Um homem negro, pelo menos os homens negros, assim, do meu naipe. 45 anos, inteiraço. Entendeu? Pipa voando. Então, tipo assim, um homem do meu naipe, ele balança uma árvore e cai cinco brancas. Tá ligado? Um negão. E eu sou pobre. Agora, um homem rico, como é o caso do Vinícius Júnior, ele balança uma árvore e uma floresta amazônica inteira cai. Ele liga pra uma mulher e diz assim, oi, meu nome é Vinícius Júnior. Prum. Ela bate na campainha dele. Ou seja, pra nós é mais fácil. Pras mulheres negras, não. Por isso que eu tava explicando. Uma mulher negra balança uma árvore e não cai cinco brancos brigando por ela. Um homem negro é diferente. Entendeu? E você também tá nesse... Não, eu não tô porque eu sou casado. Mas é bom você entender como funciona o mundo. Desperdiçou o Alessandro, já sabe. Se eu balançar uma árvore, se eu fizer assim, ó. Cinco brancas cai. Só não caíram agora porque eu sou casado. Ah, tá. Se eu fosse solteiro. Se eu fosse solteiro e fizesse assim, ó. Você já ia ouvir o barulho. Tá tudo bem? Não, caiu. Eu vi um homem negro estalando os dedos. Entendeu? O que que acontece? Isso é engraçado demais. E aí eu sempre falei assim, ó. E é isso que tá acontecendo com o Tiago Leifert. Porque quando ele fez o bate-papo lá com a Sara, e aliás, eu gosto muito do conteúdo da Sara. Sim, sim. Isso viralizou na internet, esse bate-bouca entre eles dois. Eu falei assim, o Tiago Leifert está usando argumentos lógicos. A Sara está usando argumentos de vivência dela de mulher negra. É diferente da minha vivência. Tanto que eu concordo com o Tiago em vários pontos. Eu, por exemplo, gostaria que o Vinícius Júnior tivesse ido lá. Entendeu? E não gostaria que ele chegasse todo também, ó, eu sou o boladão, o Vinícius Júnior. Não. Chega lá, mano, e aplaude o irmão lá que ganhou a bola. Você não ganhou esse ano? Da hora. Mas pelo menos foi fair play, tá ligado? Colou no bagulho e tal. Eu ia achar da hora. O Tiago Leifert tem um argumento lá que ele usa que é o seguinte. Ah, porque como eu disse, ele está usando argumentos lógicos num mundo ilógico que é o que eu... Ah, mas a minha vivência de mulher preta e bababá. Que é assim que os caras querem discutir com o Tiago Leifert, tá ligado? Cara, ao invés de falar assim, ó, a razão está onde? O Tiago Leifert usa a razão no seguinte, ele fala assim, ó, eu tenho a lista de quem votou contra o Vinícius Júnior. Ele falou, eu tenho a lista aqui, ó, os caras que votou contra o Vinícius Júnior. Tem nego no meio aqui que não votou no Vinícius Júnior. Esse nego é... É... Esse outro fulano aqui que a gente tem o arroba dele, tem toda a história dele, esse fulano é racista? Já eu uso o argumento do seguinte, tá, da hora o... O Tiago Leifert, mas deixa eu explicar pra você uma coisa aqui, de negão pra branquelo, tá ligado? De nego pobre pra branco rico. Existe uma mão invisível, existe uma mão invisível, que assim, racismo, não é isso com... A maioria da galera acha que racismo é chegar e chamar o Vinícius Júnior de macaco, né? Uhum. Claro que é racismo, mas esse é o racismo escancarado, esse é o racismo do cara que tem coragem de dizer eu sou racista. Tem um racismo que é muito pior, que é o racismo da mão invisível, eu chamo isso de racismo da mão invisível. É aquela mão que fecha portas pra negada. O cara tá quase ultrapassando uma porta, de repente uma mão vai lá e fecha a porta. Só que você não consegue ver essa mão. Às vezes essa mão é do cara que bate nas suas costas. Cara, você é maravilhoso. Cara, você vai chegar lá. Cara, eu tô te ajudando. Eu vou te ajudar. Eu consegui isso pra você e tal. E às vezes é essa a mão que fechou a porta. Não é a mão do cara que você olha e pensa assim. Nossa, esse cara é racista pra caramba. Olha a piadinha que ele fez. Às vezes esse filho da puta abre a porta pra você. Talvez ele feche a próxima, mas às vezes ele abre essa. Pode ser também que ele feche a porta? Pode. E muitas vezes, sabe quem fecha essa mão invisível? Sabe que cor que ela é? Negra. Às vezes a mão invisível que fechou a porta pra um negão é negra. O Tiago Leifert não consegue ver isso porque o Tiago Leifert é boy. Não é só porque ele é branco. Ele é um branco boy. A vida dele é diferente. Um branco pobre entende o que eu tô falando. Porque um branco pobre já teve portas fechadas que ele fala assim, mas que mão é essa que fechou essa porta? Eu tava quase passando a porta. Por quê? Porque na testa dele está escrito pobre. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode estar lá com mansão, carro, camisa da Lacoste. Mas a sua testa tá escrito pobre. Você cheira pobre. Você chega num ambiente e as pessoas sabem. Pobre. O garçom que te atende fala, olha pra você e diz. Pobre. O cara da mesa do lado olha pra você e diz. Pobre. Ah, mas eu tô com um carrão. Eu comprei uma Ferrari. Mas o cara que te vendeu a Ferrari, ele olhou pra você e disse assim. Pobre. É simples, entendeu? Só que a turma da lacração tá falando assim. Não, porque você não pode falar com a negra. E você não é negro. E não sei o quê. Aí é onde morre a lógica. E quando morre a lógica, o que eu tenho que fazer, Kaique? Fica quieto. E deixa o biruta falar. Fica quieto e deixa o biruta falar. Bora dar uma olhada aqui no que o Piliado fala. Vamos ver se ele vai... Porque eu aposto que ele vai falar a mesma coisa que eu. Mas como ele é branco, todo mundo vai ouvir. Ah, tá cancelando o amigo dele, né, Alessandro? Eu falei outro dia no resenha. Eu falei assim, mano, é engraçado que o cara que acabou de chegar no canal deve olhar e falar essas coisas e falar assim, pronto, mais um negão lacrador. Tá ligado? Vai, foi logo. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o Piliado aqui, ó. Como eu gosto de não ter medo de falar tudo o que eu penso em rede social. Porque estão fazendo uma covardia com o Tiago Leifia, que é um cara que eu conheço muito bem. Porque, com relação ao Vinícius Júnior, o Tiago Leifia falou que não achou racismo a não votação dele pra bola de uva. Ele disse que ele achou injusto, mas que ele não achou racismo, mas sim uma injustiça. Aí já tem um bando de lacrador que aproveita qualquer assunto pra ganhar like. Então, mas a galera da lacração, isso aí aconteceu anteontem. Certo. E eu falei ou não falei, Kaique? Eu falei, a galera da lacração tá assim, por favor, segura esse assunto até novembro. Só mais três dias. Faleu ou não falei, Kaique? Falou. Falei, ó, porque hoje é dia 1º de novembro. Hoje é o dia da negada que vive de neguice farmar uma grana. Eles têm de hoje até o dia 30 de novembro, Cleide. E o ápice é dia 20 de novembro, que é o dia do zumbi lá. Não sei quantos anos lá de zumbi. Maluco. Agora que os caras vão vender livros, os caras vão vender cursos, os caras vão farmar, vão em entrevista de televisão, os caramba quatro, que é a hora de farmar. E os caras segurou esse assunto por causa disso. Porque agora, se não achar um assunto novo, vai ser Tiago Leif o mês inteiro. Entendeu? Nossa, ainda não. É, não. Que tão querendo falar que o Tiago Leif ele é racista. E eu vou deixar uma coisa bem clara. Essa corja que gosta de... Por que você tá gritando, irmão? Por que você tá gritando? Por que você tá gritando? Por que você tá gritando? O Léo. Que Léo? O Sui. O Sui? Ele gravou um vídeo assim, ele postou no Instagram dele. Olha. Manda pra mim aí. O Japonego? Manda pra mim, porque ele tem duas etnias num homem só. Pra ganhar like em cima de uma causa, eles não lutam pela causa. É bom vocês entenderem bem isso. Eles não lutam pela causa. Eles querem ganhar like em cima da causa. Sabe por quê? Porque o Tiago Leif nunca foi racista. E eu digo aqui, eu ouvi a mulher falar pra ele na live até que ele é herdeiro. Que se dane que ele é herdeiro. Não é um crime, ele tem uma família rica. Até porque ele foi o cara que eu conheço. Então, mas aí o argumento do herdeiro é o seguinte, irmão. Você é herdeiro, você não é cria. Entendeu? Você não é cria. Você não entende certas coisas. Por mais empatia que você tenha, você nunca vai entender. De elite da Globo, daqueles conhecidões da Globo, que sempre tratou todos os funcionários de igual pra igual. Todos. O Tiago Leif, ele não é amado por muito chefe, porque ele nunca foi puxa saco. Mas ele é amado por todos os funcionários da Globo, principalmente os mais simples. Porque ele sempre tratou todo mundo igual. Então eu não vou aceitar essa covardia contra o Tiago Leif, de um bando de lacrador que não defende a causa, que é like em cima dela. Olha, tá vendo? Ah, foi maluco. Eu já ouviu o branco falar, agora eu quero ver um japonês negro. Japonês negro. Agora eu quero ver um japonês negro, porque são duas etnias, num só. O 100% negro, mas semi-japonês. É, duas etnias num só. Do lado de quem o Léo está, Kaique? O Léo é o Barak Dorama. O Léo é o Barak Dorama. Ele está do lado da Sarah. Olha aqui, olha. Olha o Black Chan. Olha o Black Chan. Então ele está contra o Tiago Leif, é isso? Black Chan foi foda. Barak Dorama, eu já achei maravilhoso. Black Chan. É o Nego Dorama. Entre o sucesso e a lama. Vamos ver, vamos ver o que o Léo vai falar. Vamos ver, vamos ver. Eu acredito que a Sarah tem razão, eu já vou explicar o porquê. Eu acompanhei a live do Tiago e da Sarah, que o Tiago fez um vídeo para a Sarah participar da live lá no seu canal, depois dele ter visto um vídeo-reação que ela fez sobre o comentário do Tiago dentro da live dele, dentro do canal dele, sobre ainda ou não do Vinícius Júnior na premiação da Bola de Ouro. E dentro do que eu entendi, pelo que eu entendi, eles conversaram via direct e o Tiago fez um convite para a Sarah participar, para ela comentar sobre a fala do Tiago e não sobre a Bola de Ouro. E aí foi bem intenso a conversa dos dois e o porquê que eu acho que a Sarah tem razão. Tiago, quando a gente produz um conteúdo, e eu venho aprendendo isso com um tempo, já há quase 10 anos de internet, quando a gente produz um conteúdo, ele, por mais que seja um ambiente controlado, ele foge do nosso controle depois, ele vira do mundo. E aí a gente é responsável pelo que a gente fala, mas a gente não é responsável como chega nas pessoas. E aí precisa-se ter contexto, precisa-se, mas ninguém é obrigado a saber o contexto. Por mais que você tenha direcionado sobre o esporte, falando sobre dentro das quatro linhas, quando chega a tocar nas outras pessoas, pode ser que toque num lugar de dor. E isso que eu tenho aprendido na internet, que quando alguém sinaliza, por mais que para a gente pareça algo superficial ou algo banal, quando alguém sinaliza alguma dor, algo que incomodou, a gente sim precisa dar atenção e ouvidos. Então a sua atitude de levar a Sarah para debater lá, e a atitude dela ter aceito, de aceitado participar num ambiente que não é o dela, também foi louvável. E ela foi bem firme ali, mantendo a posição. Então a atitude de trazer, ou de levar a Sarah para o canal e debater isso, ficou um pouco hostil no começo, porque como deu para perceber, o Thiago queria só esclarecer que ele estava falando de esporte. E a Sarah querendo esclarecer que não era sobre futebol o vídeo dela. E aí estavam falando línguas diferentes ali. E depois as coisas começaram a se acalmar. O Thiago só tem um puta problema, mano. O problema é o que o negócio não é sobre... tem até um mano que está falando que é a luta antirracista. Luta antirracista é uma coisa, futebol é outra. O Thiago estava falando sobre futebol. A Sarah, a Sarah não estava falando sobre futebol. E o que é pior, a Sarah colocou a dor dela, as coisas porque ela já viveu, no meio de uma conversa que nem era com ela, era com o Vinícius Júnior. Ou seja, tem uma hora que o Thiago fala assim, ele fala assim, mano... Teve uma hora que ela falou que... A gente não sabe o que... É, que ela falou assim, teve um lugar que eu trabalhei, que tinha um ouro aqui, um outro ali, porque eu cheguei com um tênis novo e me acusaram de roubar um ouro. Aí eu falo assim, mas o que tem a ver a sua história? Porque essa história é sobre o Vinícius Júnior. Essa história é sobre o Vinícius Júnior. E não se sabe qual a posição do Vinícius Júnior. O máximo que se sabe é o último tweet que ele fez. Que é o tweet que, quando eu leio, eu penso assim, mano, o Vinícius Júnior queria ir nesse rolê. Pelo Vinícius Júnior, ele teria ido por causa do tweet de homem que ele fez. Porque... E a Sarah também tem um problema de usar o lugar dela de mulher. Um homem, todo negão, mano... Você chega num negão e diz pro negão que ele não pode ir em tal lugar, aí é que ele quer ir. Por mais que ele se sinta mal naquele lugar, ele quer ir só porque você falou que ele não pode. Só porque você disse que eu não quero fazer, eu quero agora. Só porque você disse que eu não posso fazer, eu quero fazer. Um negão pensa assim. Uma mulher já pensa assim, não, lá vai me causar dor. Lá vai me causar não sei o quê. O negão, ele não pensa que lá vai me causar dor. Ele pensa muito mais, lá eu vou causar dor neles. Um negão pensa assim. Então eu acho que o Vinícius Júnior gostaria de ir. Aí todo mundo ficou naquela de, ah, mas o que o Vinícius Júnior tá fazendo agora? Eu falei, transando. Enquanto vocês estão brigando. Tem uma branca em cima dele agora. Enquanto vocês estão brigando aí, tá ligado? Conseguiu ouvir o outro. E o importante, acho muito legítimo o que a Sara levantou no conteúdo. Eu compartilho do conteúdo que ela fez sobre o Thiago, porque ali nós estamos falando sobre futebol. E, ah, aí o Thiago argumentou também que lá o ambiente da premiação não é um ambiente hostil e etc. Mas na visão de vida da Sara ou de mais pessoas também, na visão de dor, na visão de exemplos de vida que a gente já teve, eu me coloco nesse lugar de sofrimento, de preconceito e etc. E o Léo é duplo, né? Porque ele é japonês e negro. E tem uns japa que são também, mano. O japa é preconceituoso com os japa que não nasceu lá. Pode crer que vão comentar que o Léo também é o chinês money. É o chinês money. Não é o pink money. O Léo quer o japa money. E talvez ela tenha visto ali o Vinícius Júnior como um irmão mais novo. Pô, eu não quero que o meu irmão passe por isso, coisa que eu já passei. Aqui o Léo falou tudo. Exatamente assim que ela viu. E a gente ouvir também faz parte. E eu acho que é o principal. A gente ouvir quando alguém sinaliza que está com dor. E não a gente impor a nossa opinião sobre isso. Da hora. Sigam o Léo, viu? Sigam o Léo. Sigam o Léo Sui. Só pra finalizar, vou dar um exemplo pra vocês aqui de como pensa um negão. Negão pensando assim. Um negão. Não é só eu. Vários negão pensam igual a mim. Certo? Uma vez, no guardia aqui do lado. Vários vídeos eu já fiz ali andando de skate com o Jamal. Jamal foi andar num pico ali na escadinha. Segurança chegou e falou um papo. O Jamal, inclusive, quer chamar a polícia pra ele. Jamal voltou pra perto de mim. Triste, porque eu não tinha visto. Chegou triste. Falei, moleque, o que aconteceu, mano? Caiu? Aí ele falou, não, não, pai. Deixa quieto. Vamos aí. E mandou um vamos aí. Eu falei, vamos aí? Por que? A gente acabou de chegar? Ah, não, pai. Vamos aí, vamos aí. Falei, não. Vamos aí por quê? Caralho, que porra que aconteceu? Você caiu? Você se machucou? Ele falou, não. Aí eu falei, Jamal, o que aconteceu? Quem é pai sente que o filho tem alguma coisa errada. Ah, o homem falou que a gente não pode andar aqui. Se a gente andar aqui, vai chamar a polícia. Eu falei, como é que é? Alguém falou pra você que ia chamar a polícia pra você? Ele falou, falou. Quem falou? Aquele cara ali. Muitas mães... A Cleide teria ido tirar a satisfação também, porque esse é o jeito dela. Acho que não. Mas muitas mães não teriam ido. Muitas mães teriam falado assim, não, eu não vou expor meu filho a esse, entre aspas, lugar de dor e não sei o quê, porque ela ia pegar a visão dela, de que isso já aconteceu com ela, não compensa não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu catei o skate pelo truque e aqui vai um conselho pra um dia que você arrumar uma treta com um skatista. Se ele segurar o skate pelo truque, a probabilidade de você tomar uma skatada é muito grande. Então, cuidado. Catei o skate pelo truque, cheguei lá na porta de vidro e bati. Falei, ô, abre aí. Aí um outro carinha abriu. Eu falei assim, quem foi que falou que vai chamar a polícia pro meu filho? Desse jeito. Falei, Jamal, aponta pra mim quem foi que falou. Aí o Jamal apontou pro carinha. Falei, aí, malandro, você falou que vai chamar a polícia pro meu filho? Tá maluco? Esse moleque é meu filho, esse moleque não é de rua, não. Ah, mas é que tem uns caras que estavam andando de skate à noite aí e zoou a escada. Eu falei, e daí? Foi o meu filho? Fui eu? Ah, não, 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 irmão. Não foi nada, não, tal. Desculpa, desculpa. Falei, é bom mesmo, pede desculpa pra ele. Porque você falou que ia chamar a polícia pro meu filho. E aí? E é assim que se resolve, mano. Se o cara falasse mais alguma coisa, era simples. Pulava a porra do balcão e tomava uma esquetada. E já era. Porque assim são os negão. Os negão, fio, se você disser pro negão, você não pode fazer isso. Puta que pariu, mano. É aí que o negão se importa. O negão pode até não querer fazer aquilo. Às vezes o negão nem queria. Mas só porque você disse que você não pode, só porque você disse que você... Aí é que o negão quer. Entendeu? Ele quer e só vai fazer uma vez também. Ele não vai ficar lá também toda hora fazendo. Ele vai fazer só uma vez. Só pra te mostrar que eu posso. Essa discussão com o Thiago Leif foi uma discussão meio besta, na minha opinião. Porque o Thiago Leif tinha bons argumentos. E ele debateu bons argumentos com... Eu vivi minha vida de mulher, de coisas que acontecem... O peso é maior. E não, tipo assim, o Vinícius Júnior, não sei o quê. O Léo tem razão quando ele diz assim. A Sara olhou o Vinícius Júnior como se fosse um irmão mais novo, como se fosse um primo, como se fosse um... Só que eu, Alessandro, quando olho o Vinícius Júnior como se fosse um sobrinho, como se fosse... Mano, roubaram o meu sobrinho uma vez. Aqui na Avenida do Estado. Entrou eu, Ricardo, o meu sobrinho e mais um outro moleque que trabalhava aqui. Cada um com um porrente na mão e fomos atrás. Porque, no mínimo, eu quero mostrar pro meu sobrinho que é assim que se resolve as coisas. Não é com... Tio, eu acabei de ser roubado. Não, é com você, bota os moleques atrás. Vamos atrás, vamos arrebentar, filha da puta que te roubou. Porque é assim que funciona. E não do tipo, filho, senta aqui. Não é assim. E tal. Não passa mais por ali, porque aquele não é um lugar onde você vai ser bem-vindo. Lugar onde você vai ser... Quase nenhum lugar tu vai ser bem-vindo, nego. Tu que não bata o pé na porta, não. Pra arrancar a mão invisível que segura essa porta. Pra tu ver o que vai acontecer. Oxi. Por isso que eu queria que o Vinícius Júnior tivesse ido também. Mas no rolê, Vinícius Júnior, ele aplaude o cara. Fala aí, é da hora, ó. Aplaudir assim ainda, ó. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Vamos lá.